Olá, minha gente do Quenda Magic. Daqui é a vossa Ilsa Renata, a Vissolela do Rio. E nós estamos a comemorar 200 episódios. Exatamente, 200 episódios da vossa novela favorita do canal, que é o Rio. E para nós não deixarmos assim em branco, claro que não podíamos fazer isso. Vamos fazer um jogo maravilhoso com todo mundo do elenco. Mas não podemos facilitar a vida deles, não é? Eu trouxe várias perguntinhas que estão aqui comigo, mas eles não podem dizer nem sim, nem não. Agora vamos ver quem consegue responder. Enfim, eu acho que todo mundo vai perder, mas pronto. Vamos lhe dar uma chance, não é? Vamos lá. Já chegou atrasado em cena? Uma vez. Só uma vez, fui notificado. Atuarias de graça? Jamais. Nem pensar, porque o meu trabalho vale muito, então não tem de ser respeitado. Tenho filhos para criar. Você tem filhos? Não. Perdeu, não. És ciumento. Às vezes. Já fui. Pouco. Para aquelas pessoas, pelas minhas pessoas, sim. Sim. Já deu um beijo técnico? Imagina o Democadas em beijo técnico? Digamos que aquilo foi uma coisa... Sim, Ana. Mais profunda, onde juntaram-se lábios. Então aconteceu. Certamente. Sempre. Várias vezes. Eu gosto de dizer sempre que... Beijo técnico... Beijo técnico como tal não... Eu detesto perder. Detesto perder. Pues, Mustafa. Até amanhã. Mais infeliz. Beijo. Beijo. Beijookulma. Beijo. 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 Expeditar.